Música Em agosto de 2010, a Plantec e sua parceira da AgroSciences realizou mais um evento de grande sucesso junto aos seus clientes na região de Carpina, zona da Mata Norte de Pernambuco. Com mais de 100 participantes, a Cavalgada contou com os principais pecuaristas da região e suas respectivas famílias. Na oportunidade, o Jaguar confirmou a liderança no mercado local como herbicida mais eficaz no controle de erva daninha nas pastagens da Mata Norte Pernambucana. Essa eficácia é atestada por diversos pecuaristas. Um deles, o senhor Valberto Gontinho. É muito importante um evento desse, primeiro porque é a reunião dos amigos com a região, nós estamos aqui na Mata Norte de Pernambuco. É uma empresa que ajuda, nós mantemos a pastagem limpa, a pastagem bem tratada, nosso gado é sempre bem assim. Nosso gado agradece por esse produto que vocês vendem, para sempre ter aquela pasto limpa. E eu quero agradecer por vocês aí, patrocinar, principalmente na cidade do nosso, que é a Carpina, muito acolhedora. Reunindo a família, isso aqui é uma reunião de família, uma reunião de amigos. E vocês sempre presentam. A pranteca aí está de parabéns. Além das comprovações técnicas, a terceira cavalgada Pasto Limpo está consolidada por todos. Como fala, o senhor Edival Gomes do Rego Júnior e também o senhor José Cavalcante de Andrade. Primeiro do dia, é uma satisfação enorme participar mais uma vez da terceira cavalgada que a Plantec, junto com a D'Agro Sassi, está promovendo. Um grupo de amigos todos se reunindo, família com filhos, mulheres, todo mundo está participando. Temos alguns resultados do produto Jaguar, vem usando muito o produto, há bons resultados do Jaguar. Mais uma vez, muito obrigado e vamos para a cavalgada. Nós, como pecuarista e agricultor aqui na região, queremos agradecer ao pessoal da Plantec, todo ano faz essa cavalgada para juntar pecuarista e agricultor. E a gente tem mais informação através da Plantec, como usar a EBC, como trabalhar o curso de parques. O que temos que fazer é agradecer a Plantec, ao Salvinho, a uma via aérea e obrigado por tudo e todo mundo que está presente. Obrigado. O sucesso da cavalgada também foi comentado pelo representante da D'Agro Sciences, a Luísio Luna, e pelo Maviael Silva, gerente de pastagem da Plantec. Bem, estamos aqui participando juntamente com a Plantec e mais uma cavalgada aqui na região de Carpina. A terceira cavalgada, pasto limpo. Um programa de desenvolvimento da Plantec e da Agroscience, fazendo um trabalho junto aos seus clientes, com o uso do Jaguar, Togar e Pleno. Mais um evento muito bem realizado e muito bem sucedido. Um evento que visa estar mais próximo aos seus usuários, clientes finais. Mais uma vez, o evento está sendo muito bem sucedido. A participação de grandes clientes, formadores de opinião e bem satisfeitos com a utilização do Jaguar, do Togar. E estamos iniciando também o trabalho com o Truca. Parabéns à Plantec pela realização. Estamos aqui novamente pelo terceiro ano, com a terceira cavalgada, pasto limpo. É um evento realizado pela Plantec e com o apoio da nossa parceira da Agroscience. Estamos aqui para parabenizar a todos os participantes, pecuaristas, aqui da nossa região de Carpina. Agradecer ao apoio do nosso pecuarista José Cavalcante de Andrade Lima, Andrade da Carvel e ao seu filho Bruno Nunes, pelo todo o apoio que ele tem dado a esse evento. E agora é parabenizar a todos e dizer que essa cavalgada tem muito sucesso pela frente. Obrigado. A Plantec fica muito feliz com essa prestação de serviços para a pecuária nordestina. Essa alegria é comentada por Salvino Camarote, sócio fundador da empresa. Estamos na terceira cavalgada, patrocinada pela Plantec. A cavalgada da Agroscience Plantec, que já se tornou um evento tradicional no meio agropecuário do Agreste de Pernambuco. E estamos aqui no sentido de prestar serviço e agregar valor aos nossos clientes. A Plantec agradece muito a parceria que tem com todos os clientes e com a Dau Agroscience. O Jaguar se tornou o produto mais usado nessa região. Obrigado. É assim que se faz grandes parcerias, produtos com qualidade, mais técnicos capacitados, mais pecuaristas competentes. Resultado? Sucesso. Agradecemos a todos os participantes e colaboradores, dando o nosso obrigado. Agradecemos a todos os participantes. Agradecemos a todos os participantes.